Só para colocar aí o assunto, vamos voltar à política externa e vamos voltar a falar do Itamaraty e vamos voltar a falar de que a queda do Ernesto Araújo talvez não tenha sido a transformação que muitos começaram a já colocar, não, olha, agora o Brasil vai ser mais moderado, etc, etc. Ontem, OMS, OMS foi votar uma resolução que, perdão, os governos na OMS foram votar uma resolução pedindo para que OMS atuasse para garantir vacinas e saúde para os palestinos nos territórios ocupados. A resolução foi colocada em votação. 83 países votaram a favor, quase todos os latino-americanos, 30 e tantos se abstiveram e só 14 países votaram contra, contra garantir aos palestinos acesso à saúde e vacinas. Entre eles, o Brasil. Então, dos 14, e você tira aí Israel, que obviamente votou contra, você tem aí só 13 países no mundo que votaram contra essa resolução. Isso aconteceu ontem na OMS. Hoje, na ONU, hoje pela manhã, está acontecendo, na verdade, uma sessão especial sobre essas últimas, basicamente, essa tensão aí em Gaza, principalmente, entre palestinos e israelenses. Qual é a proposta que está sobre a mesa? A proposta sobre a mesa é criar uma comissão de inquérito para investigar todos. Basicamente, o Hamas, de um lado, mas também investigar Israel. Vamos só colocar em números. Os ataques israelenses em Gaza geraram 240 mortos. Os ataques do Hamas a Israel, 12. Então, obviamente, o Hamas precisa ser investigado, obviamente, o lançamento de foguetes indiscriminado é uma violação, não precisa ser condenado, tudo isso é verdade. Agora, o Brasil, hoje de manhã, já levantou a plaquinha para dizer que é contra a abertura de qualquer tipo de comissão de inquérito sobre o que aconteceu. Obviamente, um gesto que os palestinos, por exemplo, já interpretaram como mais uma ação do Brasil para ajudar a encobrir crimes cometidos pelo Israel. Nessa mesma sessão inaugural, a Bachelet, a alta comissária de direitos da ONU, disse o seguinte, que o que ela viu no que se refere aos ataques israelenses em Gaza, em Gaza, poderiam ser classificados como crimes de guerra. E aí o Brasil vai e fala, não, olha, não acreditamos que investigar isso seja o caminho. Nós queremos uma solução diplomática. Ou seja, nada de responsabilizar ninguém neste momento sobre essa coisa. O que aconteceu ontem na OMS? O que está acontecendo hoje na ONU mostram que não basta só cair Ernesto Araújo e que as coisas voltam ao normal. Não, não é isso.